Lindo, espetacular. Azul. O azul é a mais profunda das cores. Nele, o olhar mergulha sem encontrar qualquer obstáculo, perdendo-se até o infinito, como diante de uma perpétua fuga da cor. O azul é a mais imaterial das cores. A natureza o apresenta geralmente feito apenas da transparência, de vazio acumulado, vazio de ar, vazio de água, vazio do cristal ou do diamante. O vazio é exato, puro e frio. O azul é a mais fria das cores e, em seu valor absoluto, a mais pura. A exceção do vazio total do branco neutro. O conjunto de suas aplicações simbólicas depende dessa qualidade, dessas qualidades fundamentais. Aplicada a um objetivo, a cor azul suaviza as formas, abrindo-as e desfazendo-as. Uma superfície repassada de azul já não é mais uma superfície. Um muro azul deixa de ser um muro. Os movimentos e os sons, assim como as formas, desaparecem no azul. Afogam-se nele e somente, como um pássaro no céu. Imaterial em si mesmo. O azul desmaterializa tudo aquilo que dele se impregna. É o caminho do infinito, onde o real se transforma em imaginário. Acaso não é o azul a cor do pássaro da felicidade? O pássaro azul inacessível, embora tão próximo. O Twitter discorda, meu querido. Entrar no azul é um pouco fazer, como Alice, a dos países maravilhosos. Passar para o outro lado do espelho. Claro, o azul é o caminho da divagação. E quando ele se escurece, de acordo com suas tendências naturais, torna-se o caminho do sonho, pensamento consciente. Esse momento vai pouco a pouco cedendo lugar ao inconsciente. Do mesmo modo que a luz do dia vai se tornando, essencialmente, a luz da noite. O azul da noite. Domínio, ou antes, clima da irrealidade, ou da super-realidade. Olha, cuidado aí. Imóvel, o azul resolve em si mesmo. As contradições, as alternâncias. Tal como a do dia e da noite. Que dão ritmo à vida humana. Desculpa. Impávido. Indiferente. Não estando em nenhum outro lugar, a não ser em si mesmo. O azul não é deste mundo. Sugere uma ideia de eternidade tranquila e altaneira. E é sobre-humana. Ou inumana. O movimento para um pintor como Kandiskay. Faz tempo que Kandiskay ainda parecem. É um só tempo movimento de afastamento do homem e movimento dirigido unicamente para o seu próprio centro. E, no entanto, atrai o homem para o infinito e desperta-lhe um desejo de pureza e uma sede e sobrenatural. Dê-te, desculpa. A partir daí, compreende-se que a importante significação etafísica do azul quer os limites de seu uso clínico. O ambiente azul acalma e tranquiliza, embora não o tom unifique. Ao contrário do verde, porquanto fornece apenas uma invasão sem sustentação do real. Apenas uma fuga que, ao longo prazo, se torna deprimente. Segundo Kandiskay, a profundidade do verde é uma impressão de repouso terreno e de contentamento consigo mesmo. Ao passo que a profundidade do azul tem uma gravidade solene, supraterna. Essa gravidade evoca a ideia de morte. As paredes das necrópolis egípcias, sobre as quais se destacavam em ocre vermelho. As cenas dos julgamentos das almas eram geralmente revestidas em um reboco azul claro. Já se diz também que os egípcios consideravam azul como a cor da verdade. A verdade, a morte e os deuses andavam sempre juntos. E é por isso que o azul celeste é também o limiar que separa os homens daqueles que governam. Do além do destino, esse azul sacralizado, o azul celeste, l'azor, é o campo elipse, elício, o útero através do qual abre seu caminho a luz de ouro e exprime a vontade dos deuses. Azul celeste e ouro, valores respectivamente feminino e masculino. O que significa para o símbolo uraniano, o mesmo que Sinople, heráldica, e Golis, o teráldico, para o quittoniano. Sinople, Sinople, Sinople e Golis são o verde escuro e o vermelho brilhante na heráldica. O primeiro figurado em diagonal, o segundo em vertical. A oposição é azul e amarelo são uranianos, vermelho e verde são quittonianos. Deus e Jeová tronam, exib-se do alto, ajustadamente. Ele explicou que tronam, o que é tronar é. Tem tantas palavras que eles não explicavam, né? Bando de desgraçado. Tanta palavra que eles não explicam. Bando de maldito. Com os pés pousados sobre o azul celeste, ou seja, sobre o outro lado dessa apópoda celeste que, na Mesopotâmia, se dizia ser feita de lápis lazuli e da qual a simbólica cristã fez o manto que cobre a vela da divindade. Desce, desse mesmo azul celeste, com três flores de liz, douradas. Era o brasão da Casa Real da França. Assim proclamava a origem teologal dos reis cristianíssimos. Vocês estão ligados, né? Nessa flor de liz francesa, né? Que geralmente usa pra realeza. Eu descobri com o Sainte's Row. Já jogaram o Sainte's Row? Sainte's Row que tinha a prateada. Sainte's Row não é dourada, é prateada. Eles tiram o meme com isso. Juntamente com o vermelho e o ocre amarelo, o azul manifesta as hierogamias. Ó! Ó, decora aí, hein? Decorou, decorou? Hierogamias. Que teque, cara, que teque. Não é hierarquias, é hierogamias. Tome. Ou as rivalidades entre o céu e a terra. sobre a imensa estepe asiática. Que não é interrompida por nenhuma linha vertical. Céu e terra desde sempre estiveram face a face. Por isso, seu casamento preside o nascimento de todos os heróis da estepe. Segundo uma tradição antiga não extinta, Dengis Khan, fundador do grande dinastia mongólica. Ainda bem que tá nesse termo que a Twitch não pega. Nasce da união do lobo azul e da coça selvagem. O lobo azul é também Erdushtuk, herói da gesta Kirguiz. O kirguistão é de povo, né? Povo kirguiz. O kirguistão herói da gesta Kirguiz que usa uma armadura de ferro azul e empunha um escudo azul e uma lança azul. Lembrando que o kirguistão tem uma bandeira azul, né? Os leões azuis e os tigres azuis que abundam na literatura turcomongólica pra não dizer o outro termo. São também atribuídos cratofanicamente atribuídos catrofânicos de Tangri, pai dos altaicos, que reside acima das montanhas e do céu e que, com a conversão dos turcos ao islamismo, se transformou em Allah. No combate entre o céu e a terra, o azul e o branco iliam e aliam-se contra o vermelho e o verde, tal como é tantas vezes atestado na iconografia cristã, principalmente em suas representações de luta de São Jorge contra o dragão. Em Bizâncio, as quatro equipes de carros de combate que se desfrotavam no hipódromo, ostentavam as cores vermelhas ou verde de um lado, azul ou branca do outro. E tudo leva a crer que esses jogos de Roma do Oriente se revestiam de tão alta significação religiosa e cósmica quanto a dos jogos de pelotas que celebravam na mesma época. Os antigos povos mesoamericanos pois tanto aqueles quanto estes últimos constituíam um teatro sagrado onde se representava a rivalidade do imanente e a do transcendente da terra e do céu. Ao longo da história francesa, essa rivalidade tem ensejado combates bem verídicos e mortais, com as facções opostas ostentando ainda as mesmas cores emblemáticas em nome do direito divino e do direito humano e cada uma delas afirma encarnar. Os choix insurgentes da Védeia contra a Revolução Francesa em 1793 eram azuis, os revolucionários do ano 2 da República eram vermelhos e tais são também as cores políticas que se enfrentam ainda hoje pelo mundo afora. E você pensando que azul e vermelho era... Aconteceu. Aconteceu-se azul e vermelho. Não, meu irmão. Aqui. Há bastante tempo. Não foi a França que inventou. É, os jacobinos e gerundinos azul e vermelho. Gaga. Não, meu amigo. Tá muito tempo. Goku God A expressão sangue azul é explicada por um dos nossos leitores da seguinte maneira. Na Idade Média, blasfemar era um pecado mortal e os camponeses jamais se arriscavam a nele incorrer. Os senhores feudais, porém, costumavam fazê-lo sem o menor escrúpulo até o dia em que um certo jesuíta favorito do rei proibiu-lhes de empregar o nome de Deus em suas blasfêmias prediletas. Eles contornavam essas dificuldades substituindo Deus por azul. Dó por bló palavras que têm a mesma terminação. E foi assim que as imprecações se modificaram. Parlamo de Dó pelo amor de Deus passou a ser mort-bló sacre-dó santo Deus sacre-bló par-de-dó par-dó por Deus par-bló par-le-saint-dó pelo sangue de Deus par-cham-bró de nada pela aula de francês aqui, tá? De nada pela aula de francês. A criadagem que frequentemente ouvia essa última imprecação retinha apenas o final ou seja sangue bleu sangue azul e como o uso dessa blasfêmia era privilégio da nobreza para distinguir um nobre de um plebeu os criados costumavam dizer esse é um sangue azul esse é um chambló cara esse take aqui parabéns eu não conhecia isso esse take aí foi pesado foi amargo parabéns para a turminha do barulho malditos históricos o azul e o branco cores marianas exprimem o desapego aos valores desse mundo e o arremesso da alma liberada em direção a Deus em direção ao ouro que virá ao encontro do branco virginal durante sua ascensão no azul celeste reencontra-se aí portanto valorizada positivamente pela crença no além associação das significações mortuárias do azul e do branco em geral quando se faz a promessa de trazer uma criança vestida sempre de branco ou de azul em honra da virgem trata-se de uma criança em púberes coitada ainda não sexuadas ainda não plenamente materializadas crianças que não pertencem de modo algum a este mundo e que justamente por isso são capazes de responder mais facilmente ao chamamento azul da virgem ora o signo da virgem na roda zodiacal corresponde à estação das colheitas ocasião em que a evolução primaveril já se realizou e vai ceder lugar à involução ou tonal o signo da virgem é um signo centrípeta com a cor azul e que vai despojar a terra do seu manto de verdura desnudá-la dessecá-la é o momento da celebração da assunção assunciona da virgem mãe festa que se realiza sobre o céu sem véus onde o ouro solar se faz fogo implacável e devora os frutos maduros da terra essa cor azul celeste é no pensamento dos aztecas o azul turquesa a cor do sol por eles denominado príncipe de turquesa chau chihuit era um sinal do incêndio de sequidão de fome de morte mas chau chihuit é também uma pedra verde azulada a turquesa que ornava a vestimenta da deusa da renovação quando morria um príncipe azteca antes de incinerá-lo substância substituía-se seu coração por uma dessas pedras tal como no egito onde antes de mumificar um farol defunto punha-se no lugar de seu coração um escaravelho de esmeralda em certa região da polônia subsiste subsiste ainda o costume de se pintar de azul as casas das jovens casadoras segundo a tradição hindu a face de safira de mero a do sul reflete a luz e tinge de azul a atmosfera a cidade mistura de luz misturada misteriosa de luz a qual já nos referimos a propósito de amendoeira a morada de imortalidade da tradição judaica é também chamada de cidade azul eu pensei que iria falar da cor de Shiva que Shiva é geralmente representada de azul no budismo tibetano opa que agora estou em casa o azul é a cor de vai corana da sabedoria transcendente da potencialidade e simultaneamente da vacuidade da qual a imensidão do azul é de resto uma imagem possível a luz azul da sabedoria do Dharma Dato lei ou consistência original é de uma ofuscante potência embora seja ela que abra o caminho da libertação da liberação liberação do Mukti o azul também a cor do Yang a do dragão geomântico geomântico daí as influências bem fazejas bem fazejas Huan azul cor do céu obscuro longínquo evoca como no caso acima citado a morada da imortalidade mas evoca também quando interpretado de acordo com Tao Teh Kang o não manifesto o caráter antigo estaria em relação com o desenrolamento do fio e de um duplo caçulo fazendo lembrar o simbolismo da espiral sabiam que é uma outra imagem também azul caiu o comentário as línguas celticas não tem um termo específico para designar a cor azul vocabulário o vocábulo glass tanto em bretão como em gaélico e em irlandês significa azul ou verde ou até mesmo cinzento conforme o contexto e quando a distinção se faz indispensável utiliza-se substâncias ou sinônimos glass é em celta antigo latinizado o nome do âmbar cinzento o azul é a cor da terceira função produtora e artesanal mas já nos textos irlandeses e galeses da idade média não parece mais ter valores funcionais comparáveis aos do branco e do vermelho César relata no entanto em de belo gálico que as mulheres dos bretões parecem nuas em certas cerimônias religiosas por terem o corpo recoberto de cor azul e um ancestral mítico dos irlandeses chamados ghetto glass goedal ou azul ele o inventou a língua gaélica assimilada ao hebraico a língua popular a linguagem popular por excelência uma linguagem terrena não acredita absolutamente nas sublimações do desejo e portanto não vê-se não perda falta ablação e castração onde outros veem mutação e novo começo consequentemente o azul adquire a maioria das vezes significação negativa o termo metafísico torna-se assim um medo azul e passar-se-á para dizer não vejo senão azul como um sentido de não vejo nada em alemão estar azul significa perder a consciência por causa do álcool o azul em certas práticas aberrantes pode até mesmo significar o cúmulo da passividade e da renúncia assim uma tradição das prisões francesas exigia que o inventor efeminado tatuasse seu membro viril e rapaz de azul a fim de exprimir que renunciava a sua virilidade ao contrário do seu significado mariano neste caso o azul exprimia também uma castração simbólica a operação e a operação a imposição desse azul a custa de um longo sofrimento testemunhava um heroísmo às aversas não masculado mas feminil não sádico mas sim masoquista o da